Vem habitar Não queremos só uma visita Venha desfrutar Tu és adorado neste lugar Vem habitar Não queremos só uma visita Venha desfrutar Tu és adorado neste lugar E mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória E mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória E mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona E me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Venha habitar Não queremos só uma visita Venha desfrutar Venha desfrutar Venha desfrutar Tu és adorado Tua glória Neste lugar E mais que tudo Nós queremos Tua glória Tua glória Tua glória E mais que tudo Nós queremos Tua glória, Tua glória, Senhor Mais que tudo, mais que tudo nós queremos Tua glória, Tua glória Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona e me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona e me transforma Tua glória, Senhor Tua glória, Senhor Me apaixona e me transforma Oh, 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 oh Obrigado.